Nós estamos dando continuidade ao programa de vacinação contra o Covid-19 e hoje é mais um dia de vacina no PSF2 da Vila Morena e vamos estar atendendo toda a população com todas as doses, nós temos Pfizer, temos Coronavac, Janssen, AstraZeneca então pedimos para que quem esteja no período de vacinação procure a unidade no horário das 5 da tarde até as 19 horas E é importante a gente sempre frisar nesse quesito de vacinação até porque nós estamos notando o aumento do número de casos no nosso município, na nossa região e mostrando também mais uma vez essa eficácia da vacina onde temos poucas pessoas que estão hospitalizadas Justamente, nós pedimos novamente, mais uma vez aqui para que todos procurem uma unidade de saúde e se vacine porque está tendo um aumento muito grande em todo o Brasil Na verdade, em todo o mundo com a Omicron o vírus se multiplica muito rápido e acaba contaminando muitas pessoas em um curto período de tempo Agora, essa vacinação que vai acontecer no PSF2 é a partir de que horário? PSF2 a partir das 17 horas entre as 17 e as 19 Tem aí a possibilidade de estender esse horário de acordo com o que abre as doses? Como que funciona esse trabalho? Sim, se um lote for aberto e precisar para a gente não perder essa dose nós vamos estar procurando usuários geralmente da regional do bairro e pedindo para que, se tiver interesse, se vacine para a gente não perder nenhuma dose E nessa semana também o município de Alto Garças começa a vacinação para crianças aqui no nosso município Como que está? Isso, nós recebemos 70 doses do escritório regional e na sexta-feira nós daremos início à aplicação da vacina nas crianças entre 5 e 11 anos ressaltando que entre 8 da manhã as 11 serão de preferência para as crianças com comorbidade ou alguma deficiência declarada Vai haver também aí a possibilidade de vacinação de outras crianças que não têm nenhuma comorbidade? E no período da tarde caso haja doses disponíveis de vacina nós daremos início também à demanda que não tenha deficiência física ou comorbidade Agora, secretário, qual o PSF que vai começar essa vacinação para as crianças? Daremos início no PSF 1 Bom, é importante a gente deixar claro também para a nossa sociedade, para os pais aqui do nosso município estar procurando a unidade de saúde para vacinar as suas crianças para trazer essa segurança também para as crianças de Alto Garças Sim, nós precisamos que todos tenham consciência de que vacinas salvam vidas E a partir daí nós conseguimos ter um controle melhor sobre toda a nossa população Nós precisamos atingir um número máximo de vacinados lembrando que os hospitais estão começando a ficar cheios Em função disso, nós pedimos para que todos se atentem e que dêem prioridade à saúde do seu filho